Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês no Among Us como que vocês conseguem comprar item aqui na loja utilizando o Microsoft Rewards, tá? Vocês estão vendo aqui em cima que eu já tenho 20 estrelinhas, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já tenho 20 estrelinhas, né? Se eu quiser comprar alguma coisa aqui, nesse valor de 20 estrelas, eu consigo comprar numa boa, tá? Aqui, ó. Só que eu quero comprar mais 20, então vou lá e vou mostrar pra vocês, ó. Vocês vão clicar aqui nessa estrelinha, vão entrar aqui pra poder conferir a loja da Microsoft. Eu vou nesse pacote aqui que é de R$ 6,70, que é o mais baratinho. Caso vocês tenham o valor maior, compram com o valor maior, tá? Bora lá. Eu comprei aquele cartão via, entrei lá no ponto frio, comprei um cartão da Microsoft, coloquei R$ 20,00 de crédito da Microsoft. Eu tenho que usar esse valor, senão vai expirar, senão eu vou perder esse valor, tá? Eu acho que eu tenho só R$ 6,60 aqui e vai faltar acho que R$ 10,00, gente. É lamentável, né? Vai faltar R$ 10,00, eu vou ter que pagar no cartão. Olha que loucura. Bora lá. Né? Fazer o quê? Não tem jeito. Vou ter que pagar a diferença com o cartão. Deixa eu ver se pagou no cartão ou se usou. Acabou meu saldo. Agora eu não tenho mais nada. Viu? Acabou-se meu saldo. Agora vamos conferir lá no jogo. Se deu certo. Uai. Não apareceu aqui ainda não. Vamos esperar. Ah, agora foi. Vamos comprar alguma coisa aqui. É coisa besta, gente. Coisa simplesinha. Vamos nesse aqui também que acho que dá pra comprar esse aqui. Aí, pronto. Esse aqui eu já tinha comprado. Esse aqui foi o que eu mais gostei. Tem o chapéuzinho da bruxa. Esse aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui não tem muita coisa, né? Esse aqui também não tem. Mas como eu tinha que usar lá os créditos, né? Fazer o quê? Ó, tá tendo coisa nova no Among Us, né? Que legal. Então, é isso, pessoal. Esse é um vídeo rapidinho. Só pra poder mostrar pra vocês que vocês conseguem comprar estrelinhas aqui do Among Us utilizando o seu Microsoft Word, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu joinha, deixem comentários, ativem o sininho, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo se for útil pra vocês, tá bom? No mais, um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Fui.